Oi! Sejam bem-vindos ao nosso canal O Que Comer? Hoje nós vamos fazer um suco que eu nunca fiz. Eu não cheguei a pesquisar em qual seria as vitaminas dos dois juntos, como seria a combinação, porém eu estou com muita vontade de tomar eles dois juntos e acho que vai dar certo sim, porque eu gosto tanto de uma fruta quanto da outra. Então assistam o vídeo aí até o final e se inscrevam no canal! Ó, vamos começar pelo mamão. O mamão eu já compro ele, já corto ele, do jeitinho que eu já costumo consumir, já guardo ele na quantidade boa para fazer um suco, tá? E aqui eu tenho metade de um mamão pequeno, sem casca e sem a semente. E aí eu tirei, ó, direto do freezer agora e vou soltar ele aqui. Ó, é fácil de soltar quando tira direto do freezer. Quem tá acostumado aí a ver no meu canal os sucos, vocês vão ver que é fácil, não é difícil. É só pegar aqui, ó, sempre o ponto certo aqui de junto. Sempre pegar aqui, ó, o pontinho certo, se não der com a... Que a gente vai soltar ele ainda congelado, tá? Não esperem descongelar, mas não coloquem tudo de uma vez no liquidificador, porque senão vocês não vão ajudar o liquidificador e ele pode dar problema. O ideal é soltar mesmo, antes de descongelar. Não esperem descongelar, por favor, ó. Vão soltando, vai encontrando, assim, um espaçozinho pra enfiar a colher embaixo e vai soltando. Aqui eu tenho metade de uma mão pequeno, congelado. E agora eu vou colocar duas bananas, ó, sem casca. Gente, eu tô com muita vontade de tomar, de sentir o sabor deles dois juntos e acredito que vai dar certo sim, por quê? Porque eu gosto de mamão e de banana também. E vou continuar mantendo aqui o natural do suco, que é o quê? Não colocar açúcar nem adoçante, porque a banana já é doce e o mamão também. E ele estando bem gelado, como a gente vai fazer aqui, vocês vão ver que dá pra tomar de boa, tá? Então, ó, coloquei aqui as duas bananas, agora eu vou colocar dois copos de água na temperatura ambiente, tá? Não precisa estar gelado, já que o nosso mamão já está congelado. Senão vai demorar muito pra bater, vai ficar muito gelo. Então, vamos equilibrar. O mamão tá congelado, então, um copo de água à temperatura ambiente, direto do filtro e aqui mais um, ó. E agora eu vou bater bem. Gente, olha aqui, ó. O mamão, ele é diurético e a banana, ela tem muito potássio. Então, é um suco saudável, ó. Olha como fica grossinho, como fica consistente, ó. Se tiver algum pedaço sem bater, não tem problema. Provavelmente pode ser um pedacinho de mamão ou de banana. Pra vocês que gostam, pra quem gosta, não tem problema nenhum. Esse suco não precisa coar, porque não foi feito com casca, é a banana e o mamão, tá? Então, é só tomar. Eu vou provar aqui. Eu quero dizer pra vocês como ficou o sabor dele. Gente, tá maravilhoso. Realmente, o gostinho do mamão, mas a banana predomina. Então, pra você que gosta de banana, talvez não goste de mamão, mas dá pra tomar de boa, tá? Perfeito. Muito geladinho. Não precisa de açúcar nem de adoçante. Antes de colocar açúcar ou adoçante, provem primeiro, tá? E o ideal é tomar ele natural. Que delícia. Eu tava com muita vontade de tomar essa combinação pra ver como fica, ó. Muito bom mesmo. Passam aí na casa de vocês. Um beijo. Até a próxima e... Tchau, tchau.